Muito boa noite, começando aqui mais um Sabatina, diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo, esse nosso encontro diário, às 20 horas, você que tem nos acompanhado aí nos últimos dias, já conferiu entrevistas com pessoas que protagonizaram esse movimento da direita no Brasil, nesses últimos 10 anos. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas para tentar entender, tirar as lições de tudo o que aconteceu, desde lá de 2013, passando por manifestações dos 20 centavos, manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, depois o surgimento de Jair Bolsonaro, a sua eleição, depois a sua queda, até chegar os atos do dia 8 de janeiro. A ideia é fazer uma reflexão sobre tudo isso e entender qual o futuro da direita no Brasil. Tudo isso porque amanhã, dia 13 de março, lançaremos uma nova trilogia aqui na Brasil Paralelo, chamada A Direita no Brasil. Uma trilogia, são três episódios, para passar por todo esse período e tentar tirar lições e conclusões do que vem por aí. Para você assistir de graça esse documentário, basta se cadastrar apontando o seu celular aqui para esse QR Code que está na tela, você vai receber todas as informações e amanhã, no momento do lançamento, você vai ter o link para poder assistir o documentário. Faça isso através do QR Code ou então no link que está aqui na descrição deste vídeo. Lembrando que não estará disponível no YouTube, mas sim na nossa plataforma, e é por isso que é tão importante você fazer esse cadastro. Você tem até hoje, à meia-noite, domingo, para fazer o cadastro, porque já estreamos amanhã o documentário. Então, depois disso, não adianta mais tentar se cadastrar, porque vai ter acabado o prazo. Ok? A produção preparou um VT para você ficar mais por dentro do que vem por aí nesse lançamento. Roda o VT! De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve. Tá aí, faça o seu cadastro para poder assistir gratuitamente. E agora eu apresento aqui a equipe que está comigo para essa entrevista, Flávio Barreto, diretor comercial da BP. Boa noite. Boa noite, Renato. Rafael Ponce, na nossa equipe de marketing. Boa noite, Renato. Um prazer estar aqui. E Diego Rosa, nosso roteirista aqui da Brasil Paralelo. Boa noite, Renato. Nosso entrevistado de hoje, Fernão Lara Mesquita, jornalista experiente, já passou aí por muitos anos à frente do Estadão, Jornal da Tarde. Também teve recentemente na Jovem Pan como comentarista político. Hoje escreve no Vespeiro, que é o seu blog, e também faz análises no seu canal do YouTube. Boa noite, Fernão. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Fernão, primeira pergunta. No seu blog, no Vespeiro, você se define como um jornalista que só acredita em jornalismo como instrumento de reformas. Eu queria entender um pouco mais essa frase. Qual é esse jornalismo que se acredita? Isso é uma referência histórica. Quer dizer, o jornalismo democrático nasceu para isso e viveu por isso. E foi um sucesso. Ele veio a se transformar num business com uma consequência disso, mais ou menos inesperada, pelo tamanho que a coisa tomou. A partir de um certo momento, esse tipo de jornalismo surge nos Estados Unidos. E é concomitante, uma coisa é consequência da outra, a reforma que os Estados Unidos fizeram na sua democracia na virada do século XIX para o XX, que foi o maior, o melhor, momento da democracia foi a partir dessa hora. Eles tinham feito uma revolução para controlar o poder político, que foi muito radical para os padrões da época. Criou uma nova era, abriu uma nova era para a humanidade. E naquele momento, eles criaram também uma reforma fundamental para criar um controle sobre o poder econômico. E essa dobradinha foi que levou os Estados Unidos que nós conhecemos, a minha geração conheceu, que saiu da diligência e em 1969 estava pondo um homem na lua. Então, isso transformou totalmente o horizonte da humanidade inteira, arrastou junto a humanidade inteira, mesmo aquela que não queria ser arrastada por esse processo, que resistiu e combateu essa democracia americana, foi junto. Então, foi uma humanidade que saiu lá daquela pobreza relativa para a produção ilimitada, onde você tem hoje, o que você tem de carência é tudo consequência de política, não é mais consequência de problema de produção. O jornalismo está inserido dentro dessa... Perfeitamente inserido. Perfeitamente inserido. Quem fez essa revolução dos Estados Unidos acontecer foram dois sujeitos, um que chamava Sam McClure, Sam McClure, era um cara daqueles típicos, corria a lenda de que ele tinha assaltado o navio e chegado a nada em Nova York, porque ele tinha medo de ser barrado na entrada. E o outro foi o Pulitzer. O McClure foi o homem que inventou realmente o jornalismo investigativo. Ele criou uma revista, parecida com essas revistas de informação de hoje, tipo uma Veja, chamava McClure, a revista, e bancava, era um homem que tinha um talento enorme para descobrir talentos. E ele bancava repórteres pela primeira vez na história do jornalismo, para ficar seis meses investigando uma matéria e publicar reportagens realmente detalhadas e tal. Isso era que ano? Isso foi em volta de 1900, um pouco antes a revista começou, mas ali, naquela virada. isso levou as tiragens da imprensa americana das centenas de bilhares para milhões. Eu acho que a McClure chegou a ter mais de dois milhões de exemplares, se não me engano, naquela época lá atrás. E o Pulitzer que inventou um outro componente do jornalismo, que era essa cara de jornal que nós vimos chegar até aqui, com manchetes, uma estrutura gráfica melhorada. Os jornais eram pastichão antes. Ele inventou a manchete, ele inventou essa coisa, era um jornal de venda em banca, meio sensacionalista, mas que tinha um componente diferente. Ele passou a, em vez de cobrir só o mundo da autoridade constituída, ele passou a cobrir privilégio, privilegiadamente, a situação do povo. E tinha, embora fosse com esse componente sensacionalista, ele tinha ali na área editorial dele, um time de alta qualidade, que discutia esses temas e inseria esses temas dentro da nova condição dos Estados Unidos, que saiu de um país agrário, de pequenas ilhas isoladas e passou a ser um país urbano, uma transformação muito violenta. E esse pessoal acabou indo buscar na Suíça, porque o país, essa transformação violenta que teve início com as ferrovias lá, é muito parecida com a condição de hoje, com a internet. As ferrovias lá eram, vamos dizer, você pode comparar com a Amazon hoje. Você só podia chegar naquele novo Estados Unidos continental, que até então era só a costa do Atlântico. Você só conseguia chegar lá de trem e tirar tudo que você produzisse lá de trem. Então você tinha um canal absoluto de controle de todo o pessoal que passou a viver na margem desse processo. E isso foi violentamente explorado pelos chamados Robert Barons, que eram empresários de alta capacidade, de alto talento, mas que estavam numa situação onde um país, num país com uma situação completamente nova, que não tinha nenhuma estrutura legal de regulamentação ou de controle desse processo. E passaram a ter fortunas parecidas com a desse pessoal de hoje, com os Jeff Bezos da vida, que tem fortunas pessoais e faturamentos maiores que os PIBs de todos os países do mundo, menos dois ou três. e esses caras lá naquela época tinham essa mesma condição, chegaram a ter vários bilhões de dólares lá em 1900. E isso desequilibrou tudo, porque se mancomunava o cara do petróleo com o cara da ferrovia e falavam, olha, você só transporta o meu petróleo, não transporta o do vizinho, ele quebrava o vizinho, comprava o vizinho, né, e assim todos, o Starnag, o Mellon, o JP Morgan, né, aquela turma toda passou a atuar assim, né, o empresário é um animal especial, né, o empreendedor esse que nasce com esse instinto, né, e ele vai em adiante, enquanto for possível, enquanto não lhe for posto um limite, né, e foi isso que aconteceu ali, e isso começou o quê? Matar o sonho americano, né, que era, pela primeira vez na história da humanidade, você poder vencer pelo trabalho, né, você tinha uma sucessão de gerações ali que estavam vivendo essa experiência. Primeiro, eram todos proprietários, né, a colonização lá se baseou nisso, né, quem vier pra cá recebe um pedaço de terra. E começou a matar esse sonho, porque no fim você tinha meia dúzia de caras ganhando dinheiro e o resto dependendo de ser empregado dele, sem competição pela força de trabalho. Então, o que que aconteceu? O salário começou a encolher, né, o poder econômico desse pessoal ganhou um componente também de poder político, né, olha que se você não se der bem comigo, você não trabalha mais, né. É muito parecido com o que tá acontecendo hoje, né. Pois é, e nesse sentido, pra fechar aqui antes da gente rodar, como é que você vê o jornalismo hoje aqui no Brasil, né, e a relação disso com o que tá acontecendo em todas essas relações de poder que a gente vem assistindo? É um processo inverso, quer dizer, assim como o jornalismo lá, essa revolução jornalística é que quebrou esse processo negativo que vinha acontecendo lá, passando a cobrir sistematicamente o sistema suíço, tá importando aquelas ferramentas de recall, de iniciativa de lei, de referendo de lei, os americanos copiaram isso dos votos distrital, votos distrital sempre houve, mas não essas ferramentas de empoderamento do eleitor, depois da eleição, né, parava ali, eles passaram a ter esse poder depois. Aqui você tá vendo o processo inverso, quer dizer, o Brasil só chegou na profundidade do buraco em que ele está porque a imprensa faliu, né. A imprensa não só ela passou pela mesma crise do modelo de negócio que afeta a imprensa do mundo inteiro, hoje, né, que é também efeito dessa mesma concentração da volta, dessa concentração do poder econômico, né, você tem três plataformas, quatro plataformas, é o sonho do Gramsci, né, pra controlar, o resto é tudo subsidiário, então você controlar, sei lá, você põe lá, censura no YouTube, censura no Twitter, acabou, precisa controlar só três, antes precisava controlar 10 mil redações, ficava mais difícil. Então, no Brasil hoje, o que aconteceu é isso, quer dizer, você tem um problema sucessório, porque a imprensa democrática é sempre obra de um indivíduo que pega uma briga, né, e levanta uma bandeira e começa a perseguir essa bandeira e isso acaba virando um business, né. E você tem os problemas de sucessão onde essas empresas acabaram caindo, isso no mundo inteiro, principalmente Brasil e Estados Unidos, né, nas mãos de gente que não é jornalista, né, e que não sabe discutir jornalismo, né, e que acha que você pode fazer com jornalismo a mesma coisa que você faz com a fábrica de salsicha, onde você chama McKinsey, estabelece lá uma determinada linha de processos de gestão e aí a coisa acontece, né. Numa empresa que produz um produto intelectual, isso é muito diferente, é muito mais afetado pelo impulso original de quem está comandando esse processo de alguma maneira. Fernão, você falava aí um pouco sobre a falência do jornalismo no mundo todo, mas especialmente aqui no Brasil, e de como que ele afeta as relações democráticas, né, o que você quis dizer com falência do jornalismo brasileiro? Bom, o jornalismo é a ferramenta essencial da democracia, tá certo? Porque a democracia é representativa, né, não é por acaso que ela tem esse nome, né, ela precisa ser representativa em qualquer ambiente que seja maior do que a Suíça, né, porque senão é inviável, né, não é operacional. Então, você tem uma intermediação a ser feita, obrigatoriamente, né, entre os representantes e os representados. O conceito de representação é hierárquico, né, isso é uma coisa que o brasileiro não alcançou até hoje. Começa por aí, quer dizer, a representação é um conceito hierárquico, né, você só pode ser bem representado se você tiver o poder de caçar o mandato do seu representante, se ele trair essa representação. Senão, ele passa a trabalhar só pra ele mesmo. Se for como é no Brasil, que você votou, tchau. Mas não pode ter alguém que vai argumentar que a próxima eleição é o momento de fazer isso? Eu acho que sim. O problema essencial do Brasil é que o Brasil não fez, o Brasil não avançou até o século XVII, né, porque o processo da democracia, como ela existe hoje, começa nos primeiros anos do século XVII, quando o juiz supremo da Inglaterra, Edward Coke, diante das tentativas do primeiro rei da dinastia Stuart, que foi o James I, primeiro de ganhar pra si os poderes que os reis do continente europeu já tinham, que era o absolutismo, defendido por essa quebra do padrão do judiciário da época, que era o sistema de common law, baseado na tradição, quer dizer, o que pena se dá pra este tipo de crime. Isso se repetia tradicionalmente, depois você foi estruturando isso por escrito, né. Então, é uma justiça feita pelo povo, que começa lá onde o rei era o chefe de uma tribo e convivia com os seus súditos, comia na mesma mesa todo dia, tá. Então, tinha um componente democrático, obrigatório nessa relação. E esse sistema de common law, que é isso ampliado no tempo, mas sempre dentro da mesma linha, onde o povo é que faz a justiça. Até hoje, nos sistemas de common law, que são todos os filhos da Inglaterra, tem esse sistema ainda, é assim que acontece. Todos os julgamentos são feitos pelo júri, né. O papel que o Ministério Público tem aqui, de dizer quem vai a julgamento ou não, também é de um grand jury, como eles chamam. É um outro júri, que primeiro recebe a denúncia, avalia as provas e as circunstâncias, e diz sim ou não, esse cara vai a julgamento ou não vai a julgamento. Aí, quem vai a julgamento tem um outro júri, de iguais ao réu, ou as partes envolvidas, que é quem vai decidir se aquele caso é ou não é parecido com aquele que o cara tá alegando. Olha, meu caso é parecido com aquele lá de 1418. Eu quero a mesma satisfação que sempre foi dada pra isso. Então, o júri decide, sim, o caso é o mesmo. Depois de ouvir as todas as testemunhas, o papel do juiz nesse sistema de common law é fiscalizar esse processo. Foram ouvidos todas as partes, todas elas tiveram a devida assistência de advogado e tal, todas as testemunhas foram chamadas. Você quer chamar mais alguma testemunha, ele tem que fiscalizar isso, o processo. No final, ele pergunta pro júri qual é a conclusão. O cara é culpado ou é inocente? E se ele for culpado, a pena não é o juiz que estabelece. É aquela que sempre foi dada pra aquele mesmo caso, pra aquele mesmo tipo de delito. Então, isso, comparado com o sistema nosso, explica a diferença no grau de corrupção que existe num sistema e no outro. Isso começa lá, em 1605, nesse ato em que o Edward Coke chega pro James I e diz pra ele, olha aqui, o James I tinha feito uma corte paralela, onde o arcebispo passa a ser o juiz. E começa a dar sentenças políticas, em vez de sentenças baseadas na lei tradicional. E esse Coke, ameaçado de ter a cabeça cortada, todos os juízes lá na sala do rei, já entregando os pontos, e esse cara se levanta e fala, que majestade, nada disso. O senhor é um homem muito sábio, o senhor tá acima de todos os homens, but you are under God and under the law. Porque se a justiça, esse under God significa o seguinte, aquilo que aconteceu, o fato, é daí que parte a justiça. Porque se a justiça puder partir da sua narrativa, jamais haverá paz. Então, o fato pertence a Deus, isso é o under God. E ninguém pode mexer com isso, nem você. A sua narrativa não pode prevalecer sobre o que realmente aconteceu. É o direito natural. É o direito natural. E o under the law, como consequência disso. Então, você tá debaixo dessas duas coisas, embora esteja acima dos outros homens. Mas dessas duas coisas, o senhor tá abaixo. Porque sem isso, jamais haverá paz. E nós somos uma boa testemunha da verdade, dessa frase. Fazendo um apanhado dos últimos dez anos, que nós estamos trazendo no nosso documentário sobre a direita no Brasil, antes de 2013, era quase um pecado capital se dizer de direita. Sempre que a pessoa se dizia de direita, ela falava, olha, eu sou de direita, mas eu sou bonzinho. Ela tinha que justificar. Só um pouquinho. Nos últimos dez anos, isso mudou. E houve a eleição de um presidente que se comunicou de forma bastante aberta em relação a isso com a população, e com uma verba de campanha bastante pequena, conseguiu se eleger. Então, qual foi o mérito dessa direita que ascendeu no Brasil nos últimos dez anos de se comunicar com o povo? E quais foram as falhas também dela nesse sentido? Porque... Eu acho que você inverteu um pouco a ordem dos fatores. Porque não foi essa direita que se comunicou com o povo. Foi o povo que se expressou de uma nova maneira, porque houve uma nova forma de quebra da censura estabelecida, que é sempre o início de todos os processos democráticos. Esse que nós estávamos falando de 1605, começa com a prensa de Gutenberg. E começa a imprimir Bíblia, as pessoas começam a poder ler a Bíblia e descobrir que o padre está mentindo sobre o que está escrito na Bíblia. E aí vai o Lutero, prega lá aquelas 95 mentiras, e isso começa a quebrar aquela estrutura do papado que dominava todo o Ocidente. Um esquema de terror, fogueira, inquisição, aquela coisa. Agora, é uma coisa parecida. A internet quebrou a mídia que representava, essencialmente, uma hegemonia que está estabelecida há 100, 150 anos aí. Que é, no Brasil especialmente, especificamente, quem que era a imprensa da minha época. Basicamente, isso é um processo natural, não é nem maquiavélico. Quem estava dentro das redações era, principalmente, a classe média do funcionalismo. Filha do funcionalismo. Eram filhos de professores da rede pública, filhos de políticos, filhos de gente desse estamento. Basicamente, você tinha muito... Quem quer ficar rico, não vai trabalhar numa redação. Vai ser advogado, médico, procurar outro tipo de função. Ali vai um tipo de gente diferente. E era isso aí. Esse pessoal representava isso naturalmente no jornalismo que praticava. E você tinha que fazer força, a partir da direção da redação, para escapar um pouco disso, ou para limitar os extremos em que isso podia chegar. Era basicamente esse o esquema. Quando a internet surge, ela produz esse efeito no mundo inteiro. A classe média meritocrática, que não tinha voz, nesses países, onde essas estruturas estavam instaladas há centenas de anos, começa a se identificar como uma classe, como uma força política. Começa a descobrir o seu próprio tamanho. Começa a ver que tem muito mais gente que pensa tudo aquilo que ela não dizia, pelo medo que você descreveu. Que é fruto dessa patrulha que existia. E desse sistema gramsciano, de dominação de escolas, e das pontes de conhecimento da burguesia. Então, esse pessoal se descobre e passa a ser uma força, como aconteceu aqui, nos países árabes, em todo lugar aconteceu alguma coisa semelhante. De baixo para cima. De baixo para cima. E principalmente essa classe média meritocrática, que tem antes do proletariado, vamos dizer, acesso à internet, aprende a mexer com aquilo e tal, e se identifica como uma força. E é esse pessoal que desencadeia esse processo, no qual vão embarcar depois esses caras, que você apontou como líderes do processo. Não são. Eles vêm atrás. Eles são rebocados por esse processo. O Bolsonaro, o Trump e tal. Eles são muito mais produto da negação dessa violência com que esse pessoal passou a desacatar a verdade, a disfacetez com que eles mentem, com que eles falsificam a realidade. É muito mais uma reação a isso do que correr atrás de qualquer proposta que esses caras têm. Porque, na verdade, eles não têm proposta. O maior risco para a direita, chamada direita brasileira, ou a não esquerda brasileira, é se transformar numa esquerda brasileira com o sinal invertido. Porque ela tem vivido, e só se expressa, reativamente, as posturas dessa esquerda. Que fala de racismo, que fala de gênero, que invade o círculo da sua família, provoca indignação. Então, eles são o que? Eles são o anti-isso. O discurso deles para aí. Não vai à essência do problema que está desafiando a democracia no mundo inteiro, que é a revogação da legislação antitruste que os americanos fizeram para controlar a economia. de uma forma genial, sem envolver o Estado diretamente no processo, mas indiretamente obrigando qualquer empresário que tivesse controle de mais de 30% de qualquer mercado, tinha que vender para outro empresário. Para concorrer com ele. Isso fez o quê? Fez que os salários, a disputa pelo melhor trabalhador, passou a ser o fator decisivo de sucesso. Quando você tem um ambiente de concorrência acirrada, o salário é valorizado, você tem que disputar os melhores trabalhadores aumentando continuamente os salários, e tem que disputar os consumidores reduzindo continuamente os preços. Isso é que fez esses Estados Unidos do século XX. Foi essa explosão que afetou toda a humanidade, porque durante N gerações, sempre a nova geração estava ganhando mais do que a anterior, subindo e progredindo. E isso alimentou o sonho americano e o apoio à democracia americana. Quando a China entra no circuito, com produtos feitos com trabalho sem escravo, com design roubado, sem investir em pesquisa e desenvolvimento, com aqueles preços miseráveis, que representavam, traduziam perfeitamente a miséria de quem estava fazendo esses produtos, o Ocidente se apavorou. Porque isso começou a matar, com a internet globalizando o mercado, e esses produtos entrando maciçamente no Ocidente, o cara que vivia de voto no Ocidente, entrou em pânico, porque começou a matar emprego, e aí esses tycoons aproveitaram esse momento para reinstalar o processo de reversão de toda a construção antitrust que tinha resultado naqueles Estados Unidos economicamente virtuosos. Então começou de novo a monopolização, e hoje você está nisso, de novo. E é isso que está matando a democracia. E você não vê ninguém falar nisso. O cara é herói da direita porque ele é contra a política de gênero, porque ele é contra a invasão da sua família, porque ele é contra o racismo, porque ele se rebela contra a disfaçatez da mentira institucionalizada. Mas tem a questão econômica também, que é tirar o Estado da frente do trabalhador que às vezes quer empreender e tudo mais. Mas isso é uma visão antiga, cara, que está superada. Não é tirar o Estado... No Brasil, sim, eventualmente, mas nos Estados Unidos está vivendo essa mesma crise. Você tem uma insatisfação generalizada no mundo onde todos os governos que estavam no poder ou estão no poder, sejam eles de esquerda ou de direita, caem subsequentemente. Porque a situação econômica não é mais determinada pela presença maior ou menor do Estado. Indiretamente, sim. Porque esse processo... O que está acontecendo? O Ocidente achinesou a sua economia. Então, o socialismo não está entrando por essa porta que é mais visível da conspiração grandixiana. Isso está tudo meio superado. Porque o processo econômico de concentração da riqueza... O que é o socialismo? É o sistema onde só tem um dono de tudo. É a transposição do sistema monárquico absolutista. O rei é dono de tudo. Ele distribui alguns pedaços disso para os seus barões, que hoje são aqueles caras lá que o Putin distribui, os oligarcas. Na China, tem os seus oligarcas. São todos subsidiários do Estado que dão em troca com a sua majestade o controle da sociedade. Se você não se comportar bem, você não trabalha mais. Você não come. Entendeu? Então, hoje é isso. Você acha que o Brasil tenta fazer uma cópia disso com o governo dentista? Esse processo é automático. Na medida em que você concentra a economia, isso passa a acontecer. Como você veste esse santo, é outra história. Mas, essencialmente, o processo é esse. E esse processo ninguém discute. Agora, por que você acha que todos os bilionários do Brasil fazem campanha para eleger o Lula? É por isso. que o Lula é o patrocinador desse processo no Brasil. Qualquer outro processo aponta numa direção diferente. Mas ninguém está levantando esse tipo de bandeira porque não precisa. A chamada direita, o Trump, o Bolsonaro, não precisam discutir esse problema. porque basta para eles atender a indignação dos ofendidos pelas políticas de gênero, por essa mentirada que é o quê? É a barulheira que eles fazem para você olhar para o outro lado. Enquanto eles estão fazendo o quê? Instalando um poder não eleito, que é constituído por esses bilionários, trilionários, em dólar hoje. É o quê? É essa operação globalista para tornar subsidiário deles o poder dos estados nacionais. Então você está criando um novo tipo de monarca que quer controlar vários Lulas. E para os Lulas isso é interessante. E aí as coisas vão acontecendo assim. Mas essa barulheira deles está sendo muito eficaz em desviar o olhar das pessoas desse processo que é o essencial. A democracia é a pulverização do poder político e a pulverização do poder econômico. São irmãos siameses, o poder político e o poder econômico. O que corrompe é o poder. Então você tem que ter algum limite para o poder e esse limite tem que ser estabelecido da forma mais democrática possível. E essa foi a genialidade da solução americana, antitrust. Fernão, fazendo um gancho com isso que tu trouxe, nos últimos anos, quatro anos especificamente, nós presenciamos uma verdadeira guerra de narrativas. De um lado o presidente da república, do outro lado os jornais usando de palavras como despiora ou más nas manchetes. E o presidente usando muito recurso da internet nesse sentido, para se comunicar ali com a sua base. Qual a tua opinião, do ponto de vista estratégico e político, quanto a esse racha entre o presidente e a mídia? Você acredita que foi uma decisão acertada ou você acha que ele de alguma forma poderia ter dialogado um pouco mais? O Bolsonaro e essa nova direita representa para essa hegemonia que está estabelecida e nunca foi desafiada a invasão dos bárbaros. Então, qualquer coisa que o Bolsonaro fizesse, para mais ou para menos, ele ia ser linchado do mesmo jeito. Porque para eles é isso, é uma questão de vida ou morte. Eles não têm proposta para o terceiro milênio. Por isso que fica nessa tapeação de gênero, raça, não sei o quê, para mexer com os sentimentos das pessoas. Mas não tem nenhuma proposta objetiva para os problemas que estão aí. O único fio terra, mais ou menos, que a esquerda tem, que alcança quase o chão, é o problema ambiental. Que é um problema que existe, ao contrário dos outros que eles falam que são muito mais ficcionais do que esse. Mas as soluções que eles propõem são deletérios. No mesmo jeito, não são soluções para resolver o problema. Que é um problema principalmente de explosão populacional e, claro, de componentes educacionais também. Mas as soluções que eles propõem são no mesmo modelo do outro. para jogar um lado contra o outro e tirar o olhar do que está interessando. E no teu ponto de vista, o que seria uma possível solução do ponto de vista de comunicação dessa nova direita para tentar reverter esse quadro de forma efetiva? Eu acho que ela tem que abordar o problema essencial. Primeiro que no Brasil, você pode nadar de braçada nisso aí, porque para os Estados Unidos e outros que já avançaram nisso aí, você tem que inventar coisas novas. Nós não precisamos. Nós precisamos copiar o que aconteceu no século XVII. E está estabelecido. O que é isso? Quer dizer, a humanidade se divide entre o momento em que você era regido absolutamente pelo dogma e o momento em que o fato passa a ter o privilégio, a razão passa a ter o seu privilégio, e não o dogma. Isso cria a ciência moderna, cria a democracia que nós conhecemos, cria tudo isso. E aí é que está o tema que precisa ser debatido. Como é que nós ligamos esse disco voador que flutua sobre Brasília e que manda raios para cima da gente? Como é que nós ligamos esse troço ao fio terra do país real? E essa tecnologia está super dominada. O que é isso? É voto distrital, retomada de mandato, recall, iniciativa de lei, referendo de lei, e o sistema moderno dos americanos de eleições de retenção de juízes, que é a forma mais acabada de controle externo do judiciário, pelo povo. Com isso, eles passam a trabalhar para nós e não nós a trabalhar para eles. É uma relação óbvia, todo ser humano sabe que você trabalha, faz todos os sacrifícios que estão implicados no ato de trabalhar, para quem tem o poder de se demitir. É para esse que você trabalha. Porque se você não trabalhar e dentro daquela regra mínima, você não come. Então é isso. Você precisa submeter os políticos a essa mesma regra. Mas e como fazer isso, uma vez que hoje os políticos têm um poder que acho que vem se provando maior do que muita gente esperava, e fazer com que uma pessoa abra mão de poder é algo extremamente difícil, né? Extremamente difícil. Mas, se você lembrar, faz pouco tempo, até vocês que são jovens, têm essa experiência vivida, nós derrubamos um governo do PT. eu achava que era impossível, né? Até a véspera de acontecer. Mas aconteceu. E por que aconteceu? Porque você ainda tem algum nível de ligação, porque o Congresso é um poder eleito. E se o povo demonstra conclusivamente que ele está querendo alguma coisa, essa coisa acontece. O Congresso acaba por atender isso se a pressão for suficiente. E foi o que aconteceu. Começou com umas manifestações lá em 2013, foi desaguar. É, se você fosse analisar o Congresso, a base da Dilma era ampla, para ela se manter no poder, mas o povo na rua... O povo na rua tem uma força irresistível. Por isso que o sistema dos contra é baseado essencialmente na censura. porque essa fórmula que é uma obra conjunta dos suíços e dos americanos, primeiro, voto distrital puro, por quê? Porque você está num sistema de representação. Esse é o maior obstáculo do Brasil. Você tem um sistema hoje que dos 513 deputados tem 20 e poucos que são eleitos com votos no nome dele. O resto foi eleito pelo dono do partido que distribui a sobra de votos do jeito que ele quiser. Ninguém representa ninguém. E depois que você depositou o seu voto na urna, você deixa de existir como cidadão. O cara pode invadir a tua casa, chutar a tua bunda e você não tem como reagir. Entendeu? E podendo isso, o cara faz. O político voa se o povo lhe der asas. Se não der, ele cai. Então, primeiro é o voto distrital, que é o único sistema, a única tecnologia eleitoral que permite que você saiba exatamente quem representa quem dentro do país oficial e do país real. Porque funciona como? Você quer ter 513 deputados? Você tem que dividir o Brasil em 513 distritos eleitorais, mais ou menos do mesmo tamanho de população. Não do mesmo tamanho geográfico. Mas com a mesma quantidade de eleitores. Como o eleitor é um conceito menos objetivo, eles usam o critério de população. Porque dentro de uma população tem sempre a mesma proporção de eleitores e não eleitores, tem menores de idade. então, por quê? Porque esse é o critério objetivo que você pode medir. Você tem que dividir esses distritos eleitorais concretamente em cima do mapa do país. Quem está no distrito 1? São esses caras que moram nesses endereços. Eu sei um por um quem são os eleitores daquele distrito. e cada distrito só pode eleger um representante. E esse distrito mantém na sua mão antes, durante e depois da eleição o poder de deseleger o representante que ele achar que representou ele mal. Não precisa dar explicação nenhuma, não precisa dizer que foi por corrupção ou por isso. Não. Não vou com a cara desse cara. Eu passo uma lista, eu posso ser o mendigo debaixo da ponte. Se eu colher 10% ou 15%, varia entre cada estado nos Estados Unidos essa proporção. Mas você estabelece na lei. É 10%, é 15%. Se eu colher essas assinaturas, eu convoco uma nova eleição só no meu distrito e tiro esse cara. A respeito daquele político específico. Aquele político específico. Isso nos Estados Unidos funciona dos estados para baixo a partir dessa reforma da virada do 19 para o 20 com a tecnologia que eles importaram da Suíça. E quem fez essa revolução, essa reforma foi a empresa. Esses, principalmente o Maclur, a geração de repórteres que ele formou. É que passou 10, 15 anos a Suíça era uma pauta obrigatória da imprensa americana. Como é que funciona, tá aquela puta curiosidade, todo mundo falou, tem um remédio óbvio aí. E esse remédio, desde que ele seja conhecido, em todas as experiências reais históricas, no momento em que foi conhecida essa fórmula, ela se instalou. Porque ela é autoexplicativa, você não precisa vender isso. Qualquer analfabeto entende. Entendeu? Então, ela se impõe. Isso é o voto distrital, que permite que você faça o recall, quando for necessário, de uma maneira transparente e legítima. Não é o partido do vizinho que vai me caçar o meu mandato. Só o dono do mandato, que é o cara que é representado por aquele fulano, e que você sabe nome por nome quem são, é que tem esse direito de caçar o mandato dele. Fernão, recentemente, todo esse embate entre executivo e judiciário principalmente, você sugeriu uma solução para resolver isso, em relação a tempo de mandato, como é que seria ali uma limitação melhor de poderes e de contrapesos para evitar... não propriamente de tempo de mandato, mas, quer dizer, você... o problema do Brasil é esse, cara, as boas regras até existem, o Senado tem esse poder, o problema é fazer com que o executor da boa norma execute a boa norma. Isso, a questão das decisões monocráticas, eu queria que eu ouvi um pouquinho de você, essa... É isso aí, você tem que acabar com decisão monocrática, não pode mais. Decisão monocrática é aquela que é tomada por um único ministro... Por um único ministro fora do pleno. Sem levar plenário e tal. E isso cria o quê? Estrelas. Então, acabar com televisão não pode ter nenhuma manifestação que não seja do conjunto, do tribunal, não do fulano do Beltrano. Nos autos. Nos autos. Só pode se manifestar nos autos. Falou fora dos autos, demissão automática. Sem conta do Twitter, sem entrevista. Sem conta do Twitter, sem nada disso. Então, só essas duas aí já resolve metade do problema, né? E o resto é... É o que já está mais ou menos na lei, né? E também trazer para a realidade aquela coisa. Eles só podem se manifestar sobre a constitucionalidade ou não das leis propostas pelos legisladores eleitos. Eles não podem fazer lei. Mas hoje já não podem. Porém, fazem. E fazem por quê? Porque nós não temos o poder de recall. Nós não temos o poder de... para dizer para o senador, olha, se você aceitar o suborno, eu tiro você amanhã. Então, você pressiona esse cara que está mijando fora do penico. Entendeu? E exerça o seu poder de caçar o juiz do supremo que fizer isso. Então, tudo se amarra a esse primeiro fato, né? A representação é um conceito hierárquico. Democracia existe onde o povo manda no governo e não existe onde o governo manda no povo. Ponto. Todo o resto da literatura política europeia, você pode fazer uma bela fogueira com ela. Entendeu? Porque é tudo artifícios para complicar a história, fazer um mais ou menos e tal. Porque eles não são democráticos. Eles estavam entregando os anéis para não entregar os dedos naquele século dezoito onde as revoluções democráticas estavam lá pressionando os reis e tal. A turma do poder falou, temos que entregar alguma coisa, mas não vamos entregar tudo. Então fica esse distrital misto, metade é do partido. Tudo é papo da piada, é idiota. O papo está muito bom. É um papo propositivo, a gente começa a tentar descobrir soluções dos problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil. Porém, só ouvindo aqui essa explicação, me parece que a gente está muito distante dessa realidade. Você fala do poder do povo. O fato é que durante esses 10 anos de nova direita, digamos assim, o povo foi muito às ruas, só que muitas vezes com pautas não muito bem definidas. É isso. Você tem 400 anos de censura, de uma eficácia absoluta instalada no Brasil. 400 anos você teve monopólio da educação jesuíta, que é um tipo de formatação do raciocínio não para procurar a verdade e a ciência, mas para resistir a verdade e a ciência que estava afetando o poder do dogma. Então, você tem um raciocínio todo torcido, isso é difícil de romper e tem uma censura instalada. Eu passei da minha vida como jornalista profissional, 60 e tantos anos procurando saber isso, eu nunca tinha visto uma cédula numa eleição americana. E acho que a maioria de vocês nunca viu. É um troço do tamanho de um jornal com 5, 6 páginas onde o cara vota 60 coisas. Em alguns estados 100 e tantas coisas. vota desde a compra de um carro de polícia. Olha, custa tanto para cada um... Uma democracia mais efetiva mesmo. Porque esse sistema distrital, os 513 é para quem quer ter 513 deputados. No Brasil daria 400 mil e poucos habitantes por distrito federal. Então, aqueles 400 mil caras são representados por aquele deputado. e têm o poder de destituí-lo. Nos estados, isso é menor. O distrito é menor. Uma divisão pelo número da Câmara da Assembleia Legislativa que o Estado quer ter, enquanto os membros. isso é menor ainda no municipal. Então, nos sistemas filhotes da Inglaterra, o menor distrito é o bairro. Ele escolhe o board que vai governar a escola pública daquele bairro. são board de sete pessoas nos Estados Unidos, eleitas necessariamente entre os habitantes do bairro, obrigatoriamente. Então, são potenciais pais de alunos e eles é que contratam o diretor da escola e aprovam os seus budgets anuais. E podem demitir esse cara. E estão sujeitos a recall. E eles são votados só por aquela turma daquele bairro. Então, esses distritos de school boards são os menores distritos, mas sempre tem esse conceito. Desenhados em cima do mapa, com o mesmo número de habitantes cada distrito, para que a coisa seja proporcional, elegem, são sujeitos a recall e um número X de distritos de school boards vão ser um distrito municipal, um número X de distritos municipais vão formar um distrito estadual e todo esse desenho do mapa só pode ser alterado se o censo indicar a cada 10 anos, o censo indicar que aquele distrito foi muito esvaziado e o outro cresceu demais. Então, muda o desenho. E se estabelece um novo desenho que só pode ser mudado no próximo censo. Uma coisa absolutamente lógica e clara. E como a gente leva essa discussão para as pessoas? Porque, como você disse, a direita tem um movimento de reação, ela está sempre sendo reativa a pautas de esquerda que, de repente, não são nem pautas econômicas ou pautas estruturais, são pautas mais culturais. E eu vejo que as nossas lideranças também aderem a esse discurso mais raça, de certa forma, até um pouco populista. Como levar essa questão técnica, super importante, para ser debatida entre os cidadãos e para que eles possam sair na rua? Historicamente, que é onde eu vou, eu acabei indo beber, porque achismos eu estou por aqui. Eu quero ver onde aconteceu, aconteceu como? Foi assim, não tem outra maneira. Em algum momento, por algum ato fortuito ou não, você instala esse novo sistema. E o resto é processual. Não dá para reformar o Brasil, o Brasil está num momento que, de certa forma, é precioso. Nós vamos chegar em 2026 prontos com o país pedindo uma receita nova. Está certo? E o que você tem que fazer? Você tem que apresentar para o povo brasileiro, num volume e com uma extensão suficiente, quais são as soluções que existem para esse problema e que estão operacionais. Não é o que eu acho ou o que você acha. Olha, é assim que funciona lá. Vamos cobrir isso. Todo dia você tem votações nos Estados Unidos. Todo dia tem votações novas. eu estava vendo agora, antes de entrar aqui, eu estava na sala de espera aí, eu estava vendo tem mil setecentas e tantas leis estaduais aprovadas no último ano, só alterando regras de eleição. Isso tudo são leis que afetam, são reformas das constituições estaduais. das constituições, quer dizer, as leis de alcance estadual lá, são reformas constitucionais das constituições dos Estados. É tudo de iniciativa popular. E tudo assim, vai para o legislativo. Se o legislativo não vota, ou vota uma lei diferente, você faz a mesma coisa, você passa uma lista, se você colher aquela assinatura, você rejeita a lei. Você não acha que seria já entrar numa guerra meio perdida? Pergunta pelo seguinte, enquanto a direita estaria propondo novas soluções, a esquerda está ali naquele discurso mais de, enfim, um discurso de assistencialismo, picanha e por aí vai. A gente não precisa de algo um pouco mais, do ponto de vista de comunicação mesmo, algo mais efetivo de fato para trazer as pessoas para essa questão? Eu não conheço nada, historicamente falando, mais efetivo do que isso. Eu disse, em todos os lugares em que essa fórmula se tornou conhecida, ela foi abraçada. O cara entende a diferença entre isso e a picanha com cerveja. Quem quiser ficar na conversa da picanha com cerveja, isso é um animal irrecuperável. então, mas, se você tem a esperança de partir para uma solução racional, que tenha um apelo efetivo e que tenha um desempenho a ser apresentado, você pode mostrar, olha o que está acontecendo. Por que que o PIB deles é 12 vezes maior que o nosso? Eles começaram depois de nós, 100 anos depois de nós. estão 12 vezes à nossa frente. Por que que a criminalidade deles é 30 vezes menor que a nossa? Porque tem essas ferramentas. Eu frequento o Vale do Ribeira, né, que é uma das partes mais atrasadas do Brasil, converso com mateiros, gente analfabeta. O cara entende perfeitamente isso. Porque aquela coisa, eu pergunto que o cara fala, olha, você não sabe, morando aqui no meio do mato, você não sabe se o prefeito asfaltou aquela rua porque é a rua que precisa ser asfaltada ou porque é a rua que mora a mãe dele? Sei. Então, se você pudesse demitir o prefeito que asfalta a rua da mãe dele e não a do hospital, você não demitia? Pô, o cara entende na hora. Entendeu? É isso aí. Esse exemplo comunicacional já ficou palpado. Exato. É disso que eu estou falando. É injeção na veia, entendeu? É uma didática na comunicação. É uma didática na comunicação. Quer dizer, você tem que transformar isso em coisas que sejam praticamente entendidas. Sim. E como eu disse, se você acompanhar, fizer uma cobertura sistemática disso, por isso que a imprensa é fundamental. Os americanos faziam isso. Cobriam sistematicamente o sistema suíço funcionando. Como é que eles resolvem esse problema hoje? Assim, assim, assim. Isso tem diariamente nos Estados Unidos, você tem essas votações e esses episódios. A maioria das cidades lá não tem mais prefeito. Tem um consul. Tem duas formas de conceitos. Onde o Steve Jobs, para construir aquele disco voador lá, que ele fez lá do... Cupertino. Cupertino. tem que ir no consul, que é a turma do bairro, reunida num ginásio, e dizer para ele, pô, o que você quer fazer aqui? Esse troço aqui, tá, pô, como é que isso vai afetar os negócios aqui? Esses cidadãos têm o poder de definir se ele vai deixar ou não que se estabeleça um hipermercado ali, porque esse hipermercado vai matar 30 padarias, não sei o quê, vários negócios. Isso é bom para nós ou não é bom para nós? Quem decide é o povo. É o conceito de cidadania levado a sério, né? Isso aí. E para você entender um pouco mais sobre isso, ver qual foi o papel do cidadão brasileiro nesses últimos 10 anos em termos de manifestações, de ir atrás daquilo que acredita, de até se descobrir como liberal, conservador, que foi uma explosão muito por conta da internet, como o Fernão já comentou aqui, assista na segunda-feira, dia 13 de março, amanhã, daqui a poucas horas, à direita do Brasil. Esse novo lançamento da Brasil Paralelo, que é uma trilogia, e você vai poder assistir de graça para poder ter acesso ao documentário. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code aqui na tela, faça o seu cadastro, e aí você vai receber um link com todas as informações e o acesso ao documentário. Faça isso através do QR Code ou então no link na descrição deste vídeo. Vamos trazer aí diversas visões diferentes para analisar esse período, aprender com os erros, entender o que é que deu certo e o que é que deu errado, e tentar projetar um futuro. Hoje o papo está muito tentando focar em soluções, em maneiras de tentar melhorar o Brasil, e tenho certeza que assistindo a esse documentário, você também vai poder ter uma visão melhor sobre isso. não perca tempo, tem que se cadastrar até o final do dia de hoje, ou seja, tem poucas horas para você fazer o cadastro, termina agora, neste domingo, hoje, o prazo para você se cadastrar, e amanhã, esse documentário liberado para quem fizer o cadastro por tempo limitado. Então, não deixe para depois, se você ainda não se cadastrou por algum motivo, se cadastre agora, e a gente já volta, porque agora a gente vai ver um VT rapidinho sobre essa produção, e daqui a pouquinho continuamos o papo aqui. Roda o VT. Das manifestações pelos 20 centavos em 2013 ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março no streaming da BP para todo o país. E agora, temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo, ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita, os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve. É isso aí. Faça o seu cadastro. Lembrando que esse documentário não estará disponível no YouTube. É dentro da nossa plataforma, por isso é tão importante você preencher o cadastro para poder receber o acesso e assistir A Direita no Brasil amanhã, 13 de março. Continuando aqui o nosso papo, Diego tem uma pergunta. A gente falava no bloco anterior sobre possíveis reformas que o Brasil precisa fazer. visto o atual cenário de coisas que a gente tem hoje no Brasil, qual você acha que seria a reação de um STF para propostas desse sentido de mudanças na Constituição porque eles tratam a Constituição como algo quase que sagrado, que não pode ser modificado, qualquer questionamento nessa linha tem sido punido. Esse não seria um desafio também para a gente começar a pensar em mudanças nos próximos anos? A maneira de você implantar reformas desse tipo cara, depois que se você conseguir uma massa crítica suficiente você vai ver todos os juízes do STF sendo a favor desde criancinha. Entendeu? desde que você tenha antes essa coisa. essa coisa só acontece quando ela vem de baixo. e como é que isso foi feito nos Estados Unidos por exemplo? Porque é o lugar onde isso aconteceu mais completamente também enfrentando uma enorme adversidade resistência do judiciário tudo isso eles foram inventando essas ferramentas de controle externo do judiciário tudo por causa disso mas existia uma instituição lá que chamava National Municipal League Eu trouxe pouco conhecido hoje, pouco lembrado mas a National Municipal League era uma ONG tipo vem pra rua uma coisa assim uma coisa que uma entidade que estruturou uma rede dentro de um padrão absolutamente profissional pra levar uma ideia adiante então como é que isso funcionava? Começou com um grupinho que tinha ali um núcleo um think tank uma coisa assim vamos fazer como é que temos que fazer? Nós temos que ter um representante em cada capital nós temos que ter um representante em cada cidade polo de desenvolvimento e assim num raciocínio lógico você estabelecer o teu projeto de capilarização dessa rede hoje com a internet isso é muito mais fácil de fazer e como é que eles funcionavam? eram basicamente empresários quer dizer gente que sabe fazer não era só Lero você tinha a turma do Lero que formulava mas esses caras pegavam a formulação e falavam agora vamos reduzir isso a uma série de argumentos didáticos muito curtos muito objetivos sabe muito depurados e vamos transmitir essa munição argumentativa para essa rede né então faziam simpósios com a turma os representantes de capitais os representantes de capitais depois faziam com os seus regionais e assim por diante num esquema que envolvia principalmente os empresários de cada cidade de cada local desse um cara um esquema profissional entendeu gente paga para isso gente trabalhando para isso sistematicamente para fazer isso acelerar e ganhar eficiência na tramitação dessa ideia eu acho que o Brasil já fez essa experiência com grande sucesso duas vezes uma foi na campanha abolicionista por incrível que pareça funcionava assim numa rede que se parecia muito com esse processo de estruturação pelas cidades pelas capitais etc de uma argumentação que ia sendo passada então você consegue dar eficiência a um processo desse e hoje com internet então facile agora precisa o que primeiro a primeira coisa que o Brasil precisa é saber o que que ele quer fazer a minha sugestão que está dada são essas cinco coisas cinco facinho não precisa mais que isso entendeu essas cinco coisas como é que nós vamos transmitir essa ideia né desde o cara analfabeto lá da ponta lá da Amazônia até o o empresarião da Faria Lima tem que ter um discurso para cada um como é que nós vamos fazer isso você estrutura isso bota grana em cima né faz a coisa acontecer tem um cara com CEO com metas para fazer isso acontecer e você consegue ter velocidade suficiente para espalhar essa ideia rapidamente vamos listar cinco coisas para quem estiver chegando agora aqui na conversa para não se perder aqui da do que a cinco coisas voto distrital puro esse vai ser a maior dificuldade por causa da coisa do valor do voto conforme a geografia do Brasil esse é um ponto mas tem bons argumentos para tratar com isso então quer dizer tudo isso tem que entrar nessa argumentação quais são os percalços tem que ter gente especializada em tramitação no congresso constitucionalista sintetiza essa coisa são voto distrital puro recall nos Estados Unidos o processo começou em uma cidade só com essas duas coisas com o recall na mão você consegue a lei de iniciativa de proposta de iniciativa de lei popular de referendo de lei popular porque você tem uma arma contra o político para fazer ele aprovar aquilo que você quer que ele aprove então esse é outro outro componente que tem que ser pensado qual é a tática o que nós vamos fazer primeiro vamos fazer só uma parte vamos propor tudo as outras duas são isso iniciativa e referendo de lei dão a última palavra sobre qualquer lei que você terá que seguir a quem vai ter que segui-la e não a quem cagou uma regra na sua cabeça você pode aceitar ou não aquela lei e você pode propor a sua lei se o cara lá estiver pensando nas minhocas dele e não naquilo que o povo está precisando então você comanda a pauta dos legislativos com essas duas ferramentas hoje nos Estados Unidos os legislativos dos estados para baixo são escritórios de acabamento de lei eles nem aprovam leis por conta própria eles aprovam um pedido para submeter a lei na próxima eleição para o povo dizer se ele quer não quer aquela lei é assim que funciona as ballot questions como eles chamam aparecem na sua cédula você do distrito tal topa uma lei assim você diz sim ou não e a outra final é a questão do judiciário lá nos Estados Unidos isso começou no dia seguinte da fundação do país nessa discussão o judiciário que vai julgar o governo não pode ser nomeado por ele então eles passaram a eleger os juízes em 1830 já todos os estados elegiam os juízes diretamente mas isso criava uma série de discussões porque o cara tem que fazer campanha aí precisa pegar dinheiro e ele insistiu olha eu prefiro que o meu juiz submetido ao poder econômico que eu possa demitir ele se ele mostrar que ele está submetido ao poder econômico no final eles inventaram esse troço da retenção eleição de retenção de juiz então tem estados que elegem tem estados que nomeiam ou pelo governador ou por um borde especial para isso os seus juízes mas a cada quatro anos vem na sua cédula todos os juízes que afetam a sua jurisdição como morador daquele endereço os estaduais e daí para baixo menos a suprema corte você vota juiz fulano de tal permanece mais quatro anos como juiz sim ou não você dá um não nele ou outro tem que se eleger ou o borde que elege ou o governador sei lá quem tem que botar um juiz novo Flávio o senhor falou sobre a atuação de uma ONG que foi importante para esse processo de democratização dos Estados Unidos no Brasil você vê muitas ONGs a maior parte ligadas à esquerda que fazem um trabalho de pressão sobre o o legislativo para mudar leis na parte ambiental elas atuam de maneira bastante efetiva nos Estados Unidos você tem isso eu fiz um trabalho de listar algumas ONGs ligadas ao conservadorismo e liberalismo e você tem centenas delas não obstante você tem alguns interesses em comum a elas em que elas montam um comitê e elas se juntam e fazem reuniões de follow up mensais sobre vamos dar um exemplo aqui ONGs que lutam pela reforma tributária então qualquer avanço nesse tema ou retrocesso nesse tema elas tem reuniões mensais para acompanhar e elas fazem essa pressão no Brasil nós temos na parte dessa direita nós vimos vários movimentos ativistas sendo criados vem para a rua como o senhor mesmo citou mas o que falta no Brasil para essa direita atuar de maneira mais ativa colocando uma pressão sobre os governantes para buscar reformas que elas querem basicamente no Brasil é saber o que pedir entendeu o pessoal não sabe o que pedir então não adianta você fazer uma ONG e ficar naquela coisa ismos liberalismo isso não é objetivo entendeu isso não chega no o que pedir ou como pedir o consumidor final o que pedir você precisa decidir primeiro o que pedir e eu volto ao ponto a minha sugestão é que o Brasil dê o passo que foi dado lá no século 17 para submeter os representantes aos representados o resto é decorrência dessa coisa entendeu porque se você isso é a diferença entre a esquerda e a direita a diferença fundamental é que eles têm um treino de cento e tantos anos considerando a revolução bolchevista em diante de identificar os vetores de forças dentro do sistema os originais os mais de baixo então você vê a eficiência do modelo bolivariano comparado com o modelo bolchevista onde o cara descobriu que aqui no Brasil o sistema montado do jeito que está com duas pessoas você toma o poder teoricamente com sete pessoas porque você precisa ter seis no no supremo hoje nem precisa porque só um sendo bastante atrevido os outros se encolhem mas é e tem um cara no senado você põe na presidência do senado um quinta coluna ele elimina toda a eleição brasileira porque ele trava qualquer tramitação de qualquer projeto ou na ida ou na volta porque tem que passar pelas duas casas então você compõe só aquele posto do congresso do senado a presidência do senado o resto está feito então a esquerda se especializou nessa coisa de vamos tirar o supérfluo tira o banano isso tudo é consequência qual é a causa onde é que está aquela coisinha que mexendo altera tudo a direita não sabe fazer isso porque não não começou a lidar com esse problema ainda ela está nascendo mas ela tem que treinar para isso ela tem que ir ao a essência do problema qual é a essência do problema no Brasil não é falta de solução ou falta de propostas de solução ou até a existência de algumas boas soluções já formuladas estabelecidas é fazer com que a autoridade seja obrigada a cumprir aquilo esse é o problema entendeu não interessa quem se eleger o cara vai te ferrar porque ele pode te ferrar impunemente então o problema é esse nós temos que ligar o fio terra do país oficial no país real e inverter a ordem de comando como que faz isso essa foi a minha trajetória para chegar nos cinco pontos e não a minha quer dizer eu apenas humildemente fui aprender com quem fez não é que eu fiquei lá minhocando quem fez fez como fez assim e trazendo para o Brasil real então já que você começou a tocar nisso como é que você está vendo esse início de governo Lula o que você espera que a gente pode ter de oposição da direita no Congresso olha você tem um nível de resistência que até para o padrão que a coisa tinha chegado está me surpreendendo positivamente porque o Lula está tão maluco que ele conseguiu esse feito ele está tendo que recuar da maluquice dele porque ela chegou a um extremo tal que até o Congresso brasileiro falou porra isso aí não dá então você tem esse nível de resistência mas é só é como eu disse essa reforma ou qualquer reforma significativa não virá de dentro do sistema tem que vir da rua e obrigar eles então qual é o primeiro passo é o recall ainda que você comece isso só no âmbito municipal você já põe o país num sistema de seleção positiva você sai do sistema de seleção negativa onde a cada volta a qualidade do material extraído piora porque só passa o pior e passa a ter um sistema de seleção positiva que aos poucos vai operando o milagre como eu disse para vocês isso começou nos Estados Unidos na cidade de Los Angeles com uma cidade as cidades vizinhas lá você tinha essa facilidade na Califórnia na construção da Califórnia as cidades tinham desde lá de trás esse poder de ter uma construção própria eles chamam de charter então a cidade adotava o seu sistema e isso foi indo passo a passo numa briga que já tem cento e tantos anos e que está em percurso porque democracia não é um porto de chegada eu sempre repito essa frase não é um local de destino é uma regra de navegação entendeu como que você navega conforme bater o vento eu não quero chegar a lugar nenhum eu não quero estabelecer na constituição que nós temos que ser assim ou assado a constituição americana parte de um uma afirmação a de que você tem direito a vida e a busca da felicidade tudo mais são desdobramentos lógicos dessa afirmação tudo que tem na constituição americana porque a busca da felicidade é uma expressão genial é o resumo da democracia busca da felicidade significa que cada um tem a sua felicidade e tem o direito de buscar ela e definir ela como ele quiser e é diferente de garantir a felicidade já garante a diversidade garante a discussão garante a convivência com a tolerância tudo isso está implícito nesse conceito que é como eu disse genial tudo é decorrência disso aí você olha os sete artigos da constituição americana quatro são a definição do regime tem que ter três poderes esses poderes são eleitos assim se relacionam assado os estados com a união esses são os quatro quatro das sete dos sete artigos os outros três são decorrências daquele primeiro você tem direito à vida a invulnerabilidade do ser do indivíduo a invulnerabilidade do seu lar e a propriedade daquilo que você amealhar com o seu trabalho você caçou você que come isso vale para todo o universo até para os animais então esses são os direitos que eles chamam de direitos naturais não precisa explicação todo mundo nasce com esses direitos com esses três e para que eles sejam mantidos eu tenho que impedir o estado de violá-los então na constituição federal americana só estão esses que eles chamam dos direitos negativos o que que é proibido ao estado fazer depois vem as oito emendas que aí foi uma disputa lá de insegurança daquele pessoal dizendo pô então mas eu quero mais que isso vamos explicitar mais então tá você tem direito à vida a defesa da vida é o segundo a segunda emenda aquela das armas a legítima defesa da vida a liberdade de pensamento de expressão de convocar exigir justiça do governo ter o direito a abrir as corpos e é um julgamento e um julgamento justo são as oito emendas é só isso tudo que está é isso que está proibido ao estado fazer violar esses direitos tudo que é direito positivo aquela coisa ah não eu quero direito a ter uma educação x uma moradia y um nível de alimentação de não sei o que pagar meia entrada esses são os tais direitos positivos são aqueles que obrigam o estado ou terceiras pessoas a fazerem alguma coisa pra que o beneficiário desses direitos possa oferecer esse direito eu que vou pagar por esse direito então você quer dar meia entrada quem vai pagar sou eu eu tenho que ter isso só porque viola o direito de propriedade só pode ser admitido com anuência explícita então vai a voto não é um político que decide a gente está caminhando aqui pra rodada final agora o Rafa puxa minha última pergunta pra ti considerando os movimentos populares de 2013 os 20 centavos aí vem o gigante acordou todo aquele processo né de manifestação como você disse a premissa de mudança ela vem de baixo né e a época pulsava um sentimento muito forte no coração dos brasileiros de luta de combate à corrupção nós vimos figuras do alto escalão indo pra cadeia e por aí vai analisando o cenário de hoje e partindo dessa premissa que você disse que pra essa mudança acontecer ela tem que ser não top down mas né de baixo pra cima você enxerga essa mesma esse mesmo sentimento que tinha à época nos dias de hoje ele tá ele tá desiludido vamos dizer assim humilhado e ofendido mas ele existe esse sentimento existe não tem um brasileiro que não saiba que nós vivemos num sistema que não tem nome que não seja de baixo calão pra ser definido e isso aí tá aí então como é que faz isso lá foi assim essa suposta elite que tinha uma solução a propor se organizou na National Municipal League e outras coisas assemelhantes pra espalhar essa boa nova de uma forma bem resumida e didática de modo a encher a paulista dez vezes com oitenta por cento das pessoas segurando o mesmo cartaz que o problema da primeira edição desse movimento era isso não tinha nenhum cartaz igual o outro a não ser aquela coisa dos extremos militar no poder não sei o que isso é bobagem tudo não não existe mais é impossível e não funciona nós estamos pagando o erro que não foi erro quer dizer é aquela coisa é como tratamento de câncer é ruim pra caramba mas a alternativa é muito pior então você tem que mostrar as democracias que existem funcionando porque como eu disse é injeção na veia é autoexplicativo você pega aquele exemplo da rua qual é o salário do vereador que é justo qualquer mané lá da última vila do Brasil sabe dentro da condição dele qual é e mesmo a questão do school board eu converso lá com gente que é analfabeta você não sabe na sua comunidade quem que é gabaritado pra estar num school board o cara não sei claro que ele sabe sabe quem é o cara ali que leu mais que é mais informado que tem algum tipo de ascendência todo mundo sabe isso como as tribos lá de trás sempre souberam a democracia é a democracia dos analfabetos ela sempre foi isso a da suíça começou em 1290 se tivesse três caras alfabetizados na suíça de 1290 era muito a dos americanos começou lá com aqueles filmes de cowboy aquela turma que você vê no filme de cowboy quer dizer é óbvio é aquela coisa é o main flower né estamos indo pra marte vamos chegar lá pô tem um puta inverno bravíssimo tem índio tem isso não tem o que comer não tem o exército do rei como é que nós vamos fazer quem vai fazer o que isso que é democracia pô você vai cuidar da segurança você vai cuidar de plantar você vai cuidar de não sei o que nós vamos aferir o resultado e vamos a cada período vamos reeleger ou não essa pessoa é isso aí tudo é óbvio pra caramba é básico e o Brasil funcionou assim durante 300 anos ou mais com precedência de mais de 100 anos sobre os americanos no sistema de câmaras municipais portuguesas que era isso quer dizer o cara jogado lá em Goa o outro jogado no Maranhão é Marte né fala cara nós estamos aqui nós com nós como é que nós vamos resolver as coisas a câmara resolvia isso fazia eleição a cada dois anos com as limitações da época o cara nunca teve uma quebra sempre funcionou então nós temos um baita treino nisso e não sabemos tá certo porque faz parte da receita do inimigo quebrar a tua trajetória histórica como tá acontecendo hoje nos Estados Unidos ninguém lá menciona o Theodore Roosevelt que foi o homem que fez essa revolução lá de plantar a legislação anti-trust e como ele não conseguia porque o judiciário derrubava e pedia não sei o que ele adotou essas ferramentas de recall de não sei o que que eram dos radicais lá da Califórnia chamados progressive na época essas reformas se você quiser pesquisar no Google são as reformas da progressive era que chama lá entrando nisso você vai descobrir esses personagens e o Roosevelt que tinha um pouco de medo dessas ferramentas acabou incorporando elas pra conseguir fazer a reforma que ele achava importante era essa ele como nova iorquina tava lá se peitando o JP Morgan e o JP Morgan tinha mais dinheiro do que o tesouro americano e ele falava pô o final da revolução americana não pode ser enriquecer ilimitadamente quatro ou cinco pessoas se isso afetar negativamente o direito de todo mundo o direito de todo mundo tem que prevalecer sobre isso então qual é a boa fórmula pra tratar essa questão eles chegaram naquela forma antitrust você só pode ter um pedaço do mercado no resto você tem que criar um concorrente com aquilo que você fez um concorrente contra você e a parte mais radical da legislação antitrust era que afetava a imprensa você não podia ter nos Estados Unidos até os anos 70 entre 80 propriedade cruzada de meios quem tinha rádio não podia ter jornal nem televisão e vice-versa e limitação de ocupação de mercado e isso fez com que tivesse 50 mil jornais lá então tinha espaço pra todo tipo de opinião se expressar isso foi fundamental e a derrubada desse sistema antitrust nos Estados Unidos começou com a derrubada dele para o setor de comunicação de imprensa e pra que pra calar a imprensa e ela não levantar a lebre de que tava acontecendo isso tem uma matéria no meu vespeiro que dessa parte é uma pesquisa bastante bem feita que chama a ameaça da imprensa corporate onde eu conto minuciosamente essa história como é que ela foi acontecendo um tribunal um juiz e não sei o que e aquilo vai indo e vai indo e vai indo e deslaça tudo claro Fernão até pouco tempo atrás você tava num relativo anonimato tava lá no vespeiro mas não tava no debate público assim na grande mídia dando entrevista aí você você mesmo gravou alguns vídeos falou olha eu tava no meu canto e queria ficar no meu canto a situação me chamou pra entrar no debate público e me posicionar e aí você foi acabou num dos maiores programas programas de maior audiência do Brasil que os pingos nos is e entrou de cabeça na vida pública no debate público perdão e eu vi várias vezes você repetindo tanto a questão do voto distrital das coisas que das soluções que você enxerga pro Brasil como inclusive quando tinham as manifestações na frente dos quartéis você falou incansavelmente vocês estão no lugar errado essa manifestação deve estar na frente do congresso do senado e parece que é difícil ser ouvido né e mesmo saindo entre aspas do seu canto e vindo pra pro debate público parece difícil ser ouvido qual o balanço que você faz na sua vida pessoal mesmo em relação a essa mudança recente na sua vida e quais são os seus planos pra frente cara eu voltei pra briga porque eu senti que era um momento de convocação dos reservistas vamos dizer assim né porque a situação tava tão preta eu me senti nessa obrigação eu por uma uma série de de formações profissionais eu vinha da imprensa escrita eu 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 trabalhava num outro nível de comunicação e eu senti que eu tinha que mudar o discurso pra alcançar outros públicos então isso é um processo de evolução mas a causa principal é essa quer dizer eu digo sempre que jornalismo não é pra quem quer é pra quem não consegue deixar de ser entendeu porque é um troço barra pesada né é todo dia é é é é cansativo não é uma coisa que você faz um plano um projeto e liga a máquina e aquilo começa a acontecer entendeu é do zero ao produto final todo dia né todo dia todo dia e eu fiz isso muitos anos da minha vida né e e depois aí por uma série de problemas do meu percurso isso foi mas eu nunca parei entendeu eu apenas voltei pra briga porque eu acho que primeiro porque eu não consigo deixar de ser e depois porque a situação tava pedindo isso né porque eu tava vendo que eu tava fazendo por um grupo muito pequeno e que essa mensagem tem que se expandir mais e tudo isso foi uma trajetória também porque eu pra descobrir essa síntese né e o que foi o processo nos Estados Unidos e na Suíça que eu estou estudando muito o processo suíço é uma coisa que só me foi permitido pelo advento da internet né a internet me deu esse acesso e aí você vai descobrir de cara que quer dizer isso não muda a natureza humana né o americano é tão imbecil quanto o resto da humanidade e você pega qualquer livro sobre esse assunto e das 300 páginas vai ter 280 em cima de uma firula qualquer ideológica aquela de briguinha de panela deles que não faz nenhum sentido pra quem vive nessa selva que nós vivemos né e o mínimo fica pra esse essa essência dessa história que pra eles não interessa mais porque eles já nasceram nisso eles acham que isso tá garantido né eles nunca pensaram sem esse componente né e como ficaria sem esse componente eles não escutem isso foi trabalho quase xerloqueano eu consegui chegar nisso e no fim quem quem permitiu isso foi a internet mesmo né agora você tem algumas algumas fundações lá que trabalham sistematicamente a cobertura desse nível da 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 política estadual municipal e de democracia semidireta como eles chamam sistematicamente e fazem um trabalho muito bem feito absolutamente isento sem nenhum viés mas então tem fontes hoje né e essas fontes aumentam todo dia né e essa discussão da adoção dessas ferramentas até na 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 países europeus e tal é um processo em andamento né tá cheio de fundações de coisas promovendo isso se organizando pra por isso andando mais rápido valeu a pena entrar no debate público dessa maneira com essa exposição valeu cara eu eu quando eu fazia os editoriais do 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 eu costumava discutir com meu pai isso eu falava olha tá demorando só seis meses pra chegar na Globo o que a gente fala então tá melhorando é um bom indicador tá melhorando Fernão agradecer demais aqui a tua presença foi um papo realmente muito bom deu pra ampliar um pouco mais as análises até de uma forma mais histórica, e enfim, deixar o teu recado final para quem está nos assistindo. É isso, gente, a maior ameaça para essa chamada direita brasileira é se transformar na esquerda com o sinal trocado. Se ela continuar só nessa coisa reativa, sem discutir a essência do problema, não adianta você trocar, botar um presidente lá, nós acabamos de fazer isso, olha o resultado. Não muda nada, porque você tem que mudar o sistema. Lá embaixo, na primeira peça, o resto acontecerá sozinho, se você conseguir isso. Então, é uma questão de foco e objetividade. Você acredita que essa mudança provoca as demais mudanças? Então, vamos focar nisso e vamos investir nisso profissionalmente, com a competência das classes produtoras e todas as vantagens que o lado de cá tem sobre o lado de lá, mas usados objetivamente para essa finalidade. É foco. Obrigado, Flávio, Rafael, Diego. E você também tem a foco e faça o seu cadastro para assistir amanhã a estreia do nosso próximo documentário, A Direita no Brasil. O Fernão, inclusive, é um dos nossos entrevistados, vai dar as suas análises ali para contribuir em todo esse mergulho nos últimos 10 anos da direita no Brasil. E essa trilogia que estreia amanhã gratuitamente, mas só para quem fizer o cadastro, que está disponível através desse QR Code aqui na tela. Aponte seu celular, preencha as informações por aqui ou então pelo link que está na descrição deste vídeo, e aí você vai receber por e-mail o link que vai te dar acesso ao documentário. Ele não vai estar disponível aqui no YouTube, não adianta vir aqui amanhã à noite para tentar assistir, porque está dentro da nossa plataforma. Por isso a importância do cadastro, que vai até hoje, até meia-noite de hoje, domingo. Então não perca mais tempo se você ainda não se cadastrou. Ok? A produção preparou um VT final para você ficar mais prudente do que vem por aí. Eu agradeço a sua audiência e até breve. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve. Brasil Paralelo, muito mais que filmes.